Olá! Hoje eu vou demonstrar para vocês como acessar e algumas funcionalidades disponíveis no novo painel de conferência de INSS que está liberado para o automação fiscal na versão full. Lembrando que para utilização dessa rotina é necessária a configuração de alguns parâmetros, que você pode conferir no nosso vídeo Configurando as novas rotinas automação fiscal versão full. Vamos lá? Por padrão, essa rotina se encontra no caminho miscelânea, e-social, e-social do futuro. Ao acessar esse caminho, a primeira rotina a ser demonstrada é a de monitoramento do e-social, que você também pode conferir maiores detalhes no nosso vídeo sobre o novo monitoramento do e-social. A opção que vamos ver é a segunda, Relatório de Conferência INSS. Logo de cara, podemos notar que também se trata de uma rotina muito mais limpa, assim como um monitoramento, onde o sistema só te trará aquelas informações que realmente forem solicitadas, facilitando o entendimento do que está sendo demonstrado e otimizando a performance do produto. Temos então disponíveis os filtros de período, de estabelecimento, somente divergências, ou seja, se você selecionar essa opção como sim, somente aqueles funcionários que tiverem divergências entre os valores apurados serão demonstrados. Caso contrário, uma listagem completa de tudo aquilo que foi selecionado para o período do estabelecimento será demonstrado para você. Em busca avançada, podem deixar muito mais específica a pesquisa de vocês, podendo selecionar além das informações já presentes no filtro anterior, lotação, matrícula específica de um funcionário, o CPF específico e uma categoria de trabalhadores. Após preencher os filtros necessários, cliquem em aplicar filtros. Ao término do processo, os valores serão demonstrados para você. Temos então os valores existentes no TAF e os valores calculados pelo E-Social e retornados através dos totalizadores, permitindo assim a conferência de aquilo que foi calculado inicialmente e está presente no produto com aquilo que foi calculado e retornado pelo governo através dos totalizadores. Temos também a listagem de todos os funcionários para o período especificado e quais deles possuem divergências, que pode ser notado pelo ponto de exclamação no início da linha, ao clicar no CPF ou no nome de qualquer funcionário, detalhamento, para abrir um detalhamento com maiores informações para facilitar a conferência. referência. Há também a opção de exportar essa informação em um arquivo para ser aberto posteriormente no Excel. Caso tenham qualquer dúvida a respeito do que se trata qualquer informação presente neste relatório, este ponto de interrogação é uma opção clicável, onde traz todas as informações demonstradas no relatório e o que se trata cada uma delas. Então, vamos verificar uma aqui como exemplo. Valor INSS calculado na folha. Se trata do valor de INSS calculado pela folha de pagamento e transmitido ao E-Social. Todas as informações contidas no relatório estão detalhadas aqui, facilitando o entendimento do usuário. Esse é o relatório de conferências de INSS. Espero que tenha ajudado. Até uma próxima. Tchau!